Vem aqui, pô, de cachorro do garanço. Cachorro louco dos infantes. Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui em Fala é o Melito. Hoje eu estou aqui pra um vídeo muito especial pra vocês, entendeu? Comprei duas cocas. Na verdade, vai ter mais coisas pra eu mostrar pra vocês, mas vocês vão ver no decorrer do vídeo aí, entendeu? Vocês estão entendendo? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Comprei uma coca de vanila e cherry. O que é vanila e cherry? Fala aí nos comentários. Baunilha? E o quê? Alô? Como que chama cherry, né? É, cereja, né? Hein? Enfim, tem ninguém em casa. Antes de começar esse vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal, compartilha. E não tem só a coca, tá? Já vou lá avisando vocês. Eu fui na Liberdade e comprei um monte de coisa aqui pra mostrar pra vocês, mas o intuito desse vídeo é mostrar a coca, porque a coca é mais interessante, né? E eu comprei também, não pode faltar, né? Porque é uma mistura esse vídeo aqui também. Patrocina nóis, Fanta também, Coca-Cola, o que vocês quiserem aí, entendeu? Estou disposto. Comprei também um Doritos de pizza, que eu já experimentei o outro, mas eu vou falar o que eu acho e vou experimentar de novo, porque eu esqueci o sabor, mas é de pizza. Comprei esse negócio aqui, que é... Que é twist snack, que eu não sei do que que é, que eu acho que é de maçã? Eu não sei do que que é isso aqui não, mas enfim. Aí eu comprei duas balas também pra experimentar aqui com vocês, que é essa daqui todo mundo, né? Quem vai na Liberdade ou vai comprar coisa japonesa, já experimentou. Se você não experimentou, meu Deus do céu. Pode dar uma licencinha aqui, licencinha aqui. Vai se foda, filha da... Essa bala aqui, falam que é a bala mais azeda... Ô, Marti, mas dá licença só um pouquinho. Essa bala aqui, tão falando... Tão falando não, falam que é a bala mais azeda que existe. A gente vai conferir isso. E talvez vai ter um desafio aí no comecinho, né? No começo não, no meio do vídeo. Eu chupando umas 300 balas, o pacote inteiro, quem sabe? Colocar tudo na boca, vai que dá um... Nossa, que bom! Uma... Sei lá, um... Eu ia falar uma besteira aqui, mas deixa quieto. E essa bala aqui de Coca-Cola. Essa daqui eu nunca experimentei. Tem a bala de cola, né? Que no caso é feita com a cola mesmo. Você junta lá, coloca na panela, na água, cola quente lá, normal. Aí você mastiga, engole e aí você morre. Aí agora a gente vai fazer o quê? Vamos experimentar as Coca-Colas, entendeu? Que é a primeira coisa, né? Porque o resto, assim, deve ser bom também. Mas essas Coca-Colas... Ah, antes de que vocês falem da latinha que tá amassada... Tá amassada mesmo. Porque logo quando eu cheguei em casa, caiu a sacola. Vai explodir na minha cara? Provavelmente. Então bora lá. Vou abrir a primeira de vanila. E antes de qualquer coisa, eu já experimentei essa Coca-Cola. Só que de um jeito diferente. Pelo que eu lembro, foi no restaurante. E não era assim de latinha. Era meio que um xarope e eles faziam lá na hora. E eu lembro que era muito, muito doce. E falam que essa daqui também é muito doce. Então vamos experimentar. E agora, bebê? Vamos? É, no caso, assim, não abriu. Só abriu um pouquinho. O medo de cortar o dedo. Ui, quase... Nossa. Falar pra vocês. O cheiro disso aqui... Nossa. Caralho! Não lembrava que era tão bom assim, não? Não é tão doce. Parece a Coca normal. Assim, não parece, mas tem um sabor, não é tão doce. Não é tão doce. Parece... Vou falar pra vocês que eu gostei, viu? Eu tomaria só essa Coca. Não tô nem brincando. Nossa. Que gosto de bota. Mentira. Agora a gente vai experimentar essa Coca-Cola aqui de cherry. Isso mesmo, cherry. Aí vocês pronunciam como vocês quiserem. O inglês é meu. Ui. Essa daqui estralou, hein? Mano, é gostosa. Puta labachúrias do cão. Mano, isso aqui é muito bom. Não, sério. E se eu... Não, peraí. Eu vou fazer uma cagada aqui. E se eu misturar essa Coca-Cola com essa Coca-Cola? Vamos ver o que vai dar? Vai dar merda! Vai dar merda! Me dá uma caganeira isso aqui que eu tô até vendo. Caralho! Nossa! Eu não sei descrever exatamente o que eu tô sentindo assim. Porque... Hum... Falar pra vocês. Não é ruim não, tá? O negócio é bom, filho. Eu achei que ia ser ruim. Agora, vamos pra nossa Fanta, né, filho? Essa daqui eu não entendi ainda direito o que é exatamente. Mas pelo que eu entendi, é um sabor misterioso. Agora, do que tem os sabores? Eu não sei. Do que é? Pode ser, sei lá. De xixi. É azul. Nossa, o que é isso? Mano, parece que eu já comi isso aqui, mas eu não sei o que é. Não é melão. Não, peraí. Não fala os sabores aqui, não. Eu realmente não sei. Não sei. Ó, eu peguei outro copo aqui pra mostrar pra vocês as cores. A cor disso aqui. Olha isso. É azul. Tá vendo? Vocês tão vendo? Ó. Mano, eu não sei descrever... Eu não sei... Eu não sei do que que é isso. Não sei descrever o que que... Que sabor é esse, não. Não. Peraí. Rapidinho. Eu não sei descrever que sabor é esse. Eu acho que é pêssego. Eu acho. Ó, esse sabor aqui eu não gostei. Eu não sei se tem vários outros sabores, mas esse de pêssego, achei horrível. E se a gente misturar... Ah, não. Não vou estragar minha coquinha, não. Nossa. Não, juro. Isso aqui tá maravilhoso. Eu não sei qual que tá melhor. As duas juntas dão a perfeição total, filho. Meu Deus. Bom, agora a gente vai pro nosso Doritos, entendeu? O cheiro desse Doritos não tem como. Isso aqui é muito bom. Eu não sei falar se parece algum salgadinho. Porque realmente eu acho que não. Não parece. Mas é o sabor de pizza. Esse daqui é muito bom. Mas não, cachorro. Cara, que você se foda, seu filho de uma puta. Bom, agora a gente vai pra esse daqui. Eu acho que eu já comi alguma vez. Não sei aonde, mas eu acho que eu já comi. Ele é doce. Pelo que eu sei, ele é doce. Caceta, mó. Ó, vou falar pra vocês, viu? Caralho, deu vontade de cagar agora, depois que eu tentei abrir isso aqui. Pelo amor de Deus. Vamos ver se aqui é bom. Nossa. Ser de bosta do caralho. Nossa. Não gostei, não. Não. Eu nunca comi isso aqui, não. Mano, não. Vocês não estão entendendo. Hum. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Ó, ó. Puta que pariu. Recomendo. Não, esse aqui valeu a pena. Esse daqui, mano, é muito bom. Não, só vou ficar até amanhã aqui. Problema de vocês. Bom, então bora pra balinha mais azeda, será? Não, eu vou experimentar a de coca antes. Porque a azeda eu vou deixar por último. Porque eu tô vendo que essa desgrenha aí... Eu acho que eu já experimentei. Quase certeza que eu já experimentei. E, mano, não dá nem pra desficar na boca. Já abri a bolinha. Ai. Vou falar pra vocês. O cheiro realmente é um cheiro de coca. Só que é um cheiro muito, muito forte. Tipo assim, artificial pra caramba, tá ligado? Vou experimentar essa balinha pra ver se é boa. Espero que eu não quebre meu dente aqui, né? Porque, pelo amor de Deus... Ó. Vou mostrar pra vocês. Vem no pacotinho. Tá vendo? Foca, bebê. Aí, toma. Ó. Hum. Nossa, mano. Hum. Vou falar pra vocês. Realmente parece coca. Parece que ela tem um... Nossa, eu acho que... Ela até vazou aqui. Até salivei. Gostei muito. Parece que ela tá saindo um gászinho, assim, da bala. Mas bem de leve. Não é igual aquela bala de... Que tem aqui no Brasil mesmo, sabe? Que é... Se eu não me engano é brasileira. Você tira assim e ela já sai no pacotinho. Não é igual essa daqui, sabe? Hum. Vou falar pra vocês. É bom, viu? Eu gostei. Essa daqui já vai pro pacotinho de... O potinho de bala daqui de casa. Porque é boa. Gostei. Bom, então vamos pra última bala aqui. Entendeu? O meu último item que eu comprei lá na Liberdade. Bora lá, galera. Dentro tem um cheiro de... De buf... Bora então, gente. Vou experimentar essa balinha do caceta aqui. Já peguei uma, entendeu? Já me... A da Coca-Cola... Eu vou falar pra vocês. Eu gostei. Parece que tirou o céu da boca aqui. Que negócio tá foda. A ver, Maria. Parece que arrancou o céu da boca aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês como que essa daqui é. A cara já tá com uma cara de... Bala de Frozen. Nossa, que bala... Mano do céu. Que bala horrível. Ai. Aí até arrepiou. Ai, que bala horrível. Nossa, muito ruim. Juro, juro. Mano do céu. É muito ruim. É podre. É podre. Nossa senhora. Sabe qual que é o problema dessa bala? O começo é o pior. Porque ela tem um pozinho. Na hora que ela cai na sua boca, você já sente na hora. Na hora. Que ela é horrível. É podre. Agora já foi ficando um pouquinho mais doce. Só que eu vou lançar o desafio pra mim mesmo. Cinco balas dentro da boca. Será que dá alguma coisa? Será que dá um treco na minha boca? Vamos ver. Peguei cinco balas dessa. Tem cinco aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão entendendo? O problema, o B.O. Que vai ser agora. Eu acho que é melhor já colocar tudo de uma vez só, né? Hum, isso aqui é lindo. Hum, hum. 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 Vocês não estão entendendo. Não dá. Não dá. Mano, que bagulho horrível. Não compra essa bala. Que bala horrível. Podre, podre, podre. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Se você quer mais vídeos assim, comenta. Compartilha esse vídeo. Cara, meu Deus do céu. Não tá dando não. É horrível, horrível. Podre. Nossa, tchau. E aí Tchau. Não está dando não. Tchau. Obrigado.